Eu vou a noite boba, eu vou a noite boba, deixa de ser mafioso, deixa de ser mafioso, tu canta duas cantilhas, isto é povo maravilhoso, agora vai a pegar, cuide e que delito. Eu sei que és um bom artista, tu andas com o queixadinho, eu sei que és um bom artista, mas já andaste-os a dizer que eu que era um migueirista, isto não me disto. Eu ganho-te essa conquista, eu já sei que és um bom artista, vai entrar outro camarada, que lá vem ele dava. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite com carinho. Boa noite com carinho, não é que seja o cantador, mas é cantado a um jeitinho, e para ti ao queixadinho. E já sei que és um bom artista, e há bocado falaste, que eras o migueirista, então ao meu camarada. E já sei que és um bom artista, e eu já sei que são vocês dois, o dom em vez de aturar um um, hoje vai ter que aturar dois. Eu não sou como voções, eu não sou como voções, por este mundo há lei. Por este mundo há lei, não vai nessa cantiga, não meto, não me fei ninguém. O meu estar era preso. Dices que eu vou aturar, dices que eu vou-te aturar, e que vou andar no caminho. Que vou andar no caminho, de aturar é tão fácil, mas me vale estar sozinho. Sozinho é juizinho. Tu ganha e és juizinho, tu ganha e és juizinho, podia te dar pe pior. Podia te dar pe pior, tocando cantas sozinho, na batalha és o maior. Amor este queixadinho, que traz o chapéu de palha, já se falou o imbigueirista, vamos a formar batalha. Diz que eu te devo dinheiro, e eu sempre digo ao contrário, vamos desenganar o povo. Porque eu nisso não sou culpado. Não, eu ia-te dar o que me faz falta. Peço, deixe a carteira ainda. É verdade o delindoso, é verdade o delindoso, olha o que o calado vai cantar, o que tu disseste há bocado, Que eu sou fácil de aturar, és capaz de ter razão. Porque eu na canta nunca falho, contigo é mais complicado, dar mais um pouco de trabalho. Está forte o chupar na cajinha, não sei se é vinho fresco, que hoje está atiradiço. O rapaz está casado de fresco, há uma bolinha aí. E para ti, oh queixadinha, e para ti, oh queixadinha, Ai minha santinha justa, tu falaste de revar a carteira. Isso não é uma coisa muito justa, porque se isso acontecer, vou ter que comer à tua custa. De manhã eu tomo a bucha, de manhã eu tomo a bucha, e para tudo se quer talento. E para tudo se quer talento, não vou batalhar contigo, que é para perder o meu tempo. Mas eu vou falar no casamento. Falaste-se em migairista, falaste-se em migairista, Eu não caio na tua onda, Eu não caio na tua onda, Ninguém hoje te perguntou, Qual é que era o teu nome? Oh Pedro do queixadinha, Tu estás agora a tocar, Já que meteste o nome feio, A batalha vamos armar, Metes as contas na mesa, Se precisas eu vou pagar. Assim já me está a agradar, Assim já me está a agradar, Porque o meu pai já morreu, Eu sei que tu tens dinheiro, E até que és amigo teu, Mas com respeito a contas, Primeiro gastamos o teu. Ele foi ao teu casamento, E aquilo não foi ilusão, Comido o melhor que havia, E nunca estei onde estava. Estás a ver isto é que é ser finoso? Oh Henrique, que ruinoso, Oh Henrique, que ruinoso, Foi ruim do casamento, Mas comeste ouro da cabeça, Eu acho que foi perdente, Porque a mulher vai-te deixar Tu vais ouvir o disparate Tu és como a pedra o queixadinha Andas sem pães a pescar Agora fica o gravado Vai-te dar um problema Eu avisei-te, carreiras novas, quinto de casa Eu vou no vosso cantar Eu vou no vosso cantar Já que se fala no negócio Já que se fala no negócio E o casário é tão bonito Mas fica mais caro o divórcio Então vou-vos dar o conselho Escutei bem cá o calado É por isso, ô camaradas Nunca chego a ser casado Já falaram nas contas da mesa Até me dá vontade de rir Quando tocar a fazer conta O calado é o primeiro a fugir Por favor, tu vai dormir Por favor, tu vai dormir Nesta bela desgarrada E já vi que de casamento Tu não percebes nada O divórcio não fica caro Escuta bem o meu dizer Depende, meu cabelheiro O contrato que vais conseguir Ai, tu canta casar-se com mim Espera aí, vou-te dizer Espera aí, vou-te dizer Que é sagrado esta hora Então o talo lindoso Diz que dá tiros por fora Por acaso isso é verdade Mas olha, eu vou-te avisar Aquilo que faço na vida Não é aqui para divulgar E disseste nas feiras novas Que a mulher que vai me beijar Se ela foi jogar-me a tua Para ocupar este lugar Por favor, tu tira a roupa Que se levasses a minha Deixavas vagar para a outra Oh, Henrique de lindos Eu tenho esta mania Aproveita, leva a mulher E já podes assinar a cria E eu vou-te dizer então Que tu estás migrado em França Ainda te dou-lhe um CD Quem é que é o pai da criança? Estás a ver esta puta? Pois cada vez estamos mais burros Tu mandaste-me ir dormir Tu mandaste-me ir dormir Oh, Henrique, não tenho sono Mas já vi que tu casaste Só por causa do abono E ganaste-te isto, oh cantador Que na canta não sou nenhum pato Falaste-te no casamento Também falaste no contrato Porque aqui o João calado Na canta é amador Não vou-te sempre ouvir dizer O casamento é por amor Agora canta-se bem Eu dou o graço ao senhor Eu dou o graço ao senhor Olha, eu vou-te explicar Casei com a minha mulher E fui a levar para o altar E fui até por amor Que com ela eu vou-me juntar Agora aprendes até um pouco Se queres saber para o altar Oh, meu Pedro Queixadinha Sou imigrante na França Então disse esta multidão Que eu assino o pai da criança Bebem que és burrinho Pago um cristão por um judeu E é pro filho que tens em casa Oh, meu burro Se ele é meu O pai chegando à casa Que sou homem tão generoso Pegue-me a cabeça do teu filho E se tem as ventas do lindoso Por favor, não me deias gozo Por favor, não me deias gozo Porque o arco é feito para o pimp E se a paz fosse teu O caralho não era bonito Era feio como o caralho Tu vai-lá um beiro com o atancho E até se fosse teu filho O atringalho virava abaixo O filho do queixadinho O filho do queixadinho Deixem de ser áudio boi Até a mãe já me disse Eu ganhei o euro melhor Não te atrapalhes calado Não te atrapalhes calado Tu pertences já a ver Há um homem que casa com o melhor Que é com amor ao dinheiro Se não é-se lá na França Estás em Paris e não por Deus Andavas a roubar carteira Não ganhavas para encher pneus Chegou já agora, caralho Está bonita a cantoria Está bonita a cantoria Olha o que o calado vai dizer E eu hoje vim a ponte do limba Para que os artistas aprenderem E eu gosto bem da cantoria E no jeito que não sou nenhum ateu Tenho um bom muito pequenino Foi aquilo que Deus me deu E por isso, amigo lindoso Que não tenho a mente perdida Já me casaste por amor E que sejas feliz na vida E para ti, Pedro, queixadinho Já vi que és um homem à maneira Que disseste, és um lindo menino Já vi que não é na brincadeira Mas agora eu vou-te dizer mais E que não sou cantador da rua Eu já tenho seis filhinhos na minha Agora deixo fazer uma tua Está calada o cão de rua Está calada o cão de rua Ou na rua ou na biela Tens uma cara tão feia Que nem morres uma cadeira O meu Pedro, queixadinho Senhor Pedro Espera aí, já vais mamar Que armaste a ratoeira E as putas voltam a acertar Que eu ando a roubar carteiras Esse é a raça dos queixadinhos Esse até já ficou preso Para de noite a roubar galinhas E com respeito ao teu filho Não sou artista verdadeiro Por acaso, ao teu amigo Penei é ser caloteiro O teu filho se é bonito É que tem testa de carneiro Assim já sai ao pai É como ao macho das ovelhas Se tu levantes o chapéu Os coros estão enruscados nas orelhas Não fico de faces vermelhas Não fico de faces vermelhas Eu já falei em Bordeu Tu davas o cu, oh diabo Pateias os cornos que morrem Porque eu trago um chapéu de palha Tu não me chames Fernandes Também querias ter um chapéu Só que tu tens os cornos grandes Só que tu tens os cornos grandes Oh Henrique de Lindoso Não armas mais a negata Por favor abaixa a cabeça Se não podes me abarrar Mas com respeito à mulher Mas com respeito à mulher Diz que fazia um filho Vejo o homem só com treta E não tem força no gatinho Que a mulher que tens já seis filhos Dá-lhe amor, dá-lhe um beijinho Chega a bebê do a casa E ela dorme com o vizinho Não é verdade? Não é que seja Manacanta não estou sozinho Manacanta não estou sozinho E estou farta-te de dar o fole Mas a minha não se queixa E também eu não sou paiole Agora tu és conhecido em Ponte Lima Pelo rei da Gaita Mó Tu chamaste-me de feio Tu escuta bem o aparelho O profissional de Lindoso Parece que se está a ver ao espelho Já falaram muito em corne Não aparecem lilicaneças E eu disso já nem posso falar Que não tenho as vossas cabeças Espera que não me refilças Espera que não me refilças Nem vou-me dar o relaixo Nem vou-me dar o relaixo A tua cabeça é tão linda Que parece a minha de baixa Que o respeito aos meus corno Que o respeito aos meus corno Disseste na desgarrada Que deseja largar a roda Que vamos dar à cornada Diz que os meus são mais compridos A mim não me enganes tu É de maneira que dou a volta Mais depressa acerte no cubo Sei o eu e sabes tu Sei o eu e sabes tu Casamento é dia de boba Casamento é dia de boba A meter-me isso no olho Morraba-te essa merda toda Tal em que ganhas juízo Porque eu vou-te já avisar Que eu ainda não vi nada Quando parasteis de ladrar Se vamos andar à toada Se vamos andar à toada Olha bem para o que eu te digo Então deixai-me sair da roda Não estejas a contar comigo Sai da beira Se não estás feito algo a pescou Para quem sabe do artigo Para quem sabe do artigo Tu puxa lá para o aparelho Deixa passar assim a paz Tu puxa lá para o aparelho E eu nisso estou à vontade Porque não estou de vermelho A bocado ouvi falar Vou cá lá não canto em jejum E aquele que me soube escorre Tu já falaste no cubo A mim já que falaste no cubo Escuta o que eu te vou dizer E vai ser hoje nas peiras nove Que te vou pôr o olho a arder Já vi que não há nada a fazer Já vi que não há nada a fazer Mas deixai-me um bom rapaz Mas deixai-me um bom rapaz Tanto tento te ajudar Nem para a frente nem para trás Agora falaste bem Vou te dar hoje um aviso Vou te dar hoje um aviso Vou te dar hoje um aviso Se tu hoje vais me entender Se tu hoje vais me entender Primeiro antes mais mancinho Para ninguém se ofender Que assim é que nessas quadras Nos traverá mais poder Oh meu Pedro queixadinho Encosta baile ao peito Até o ouvir-te a cantar E até estou satisfeito Mas vamos ver se agora Vamos cantar com respeito O ei rica do lindoso Que já dizia a minha mãe Sabes bem que nas cantigas Não falta o respeito a ninguém Por acaso eu porto-me bem E hoje não te dou castigo Que tu sabes que por acaso Este lindoso é teu amigo E se precisem qualquer sítio Olha, podes contar comigo Mas não puxas muitos para a corda Para eu não arrebentar contigo Tu bota aberto ao teu ouvido Tu bota aberto ao teu ouvido Não abres tanta goela Se não estiver fino à tua beira Este mata-se ainda há por ela Chama, chama quem quiseres Chama, chama quem quiseres Porque eu já sei o teu plano Eu já sei o teu plano Quando eu te quero aturar Uma anelotral montanha Que também é um imigrante Por este mundo além Já se gasta a minha terra É que a viagem correu bem Isto é que é lindo, caralho Aprela Seja que ia o mais além Seja que ia o mais além Para tudo se quer talento Ah, está bem que isto vai pagar à internet Para tudo se quer talento Como mais amigalhaça Não te via tanto tanto Uma anelotral montanha Que é um mau camarada Foi a dez anos atrás Eu comecei a me engarrar Como é que vais, meu amigo Melhor antes que depois Eu sei que vais-me dar um abraço A seguir a dez dois Ou antes, ou antes, ou antes, pois Eu vou assim falar Eu vou assim falar E com a calma que eu tenho Rapazes, eu vou entrar Oh, Henrique, meu amigo Oh, Henrique, meu amigo Tu deixa-me assim falar Desde já muito obrigado De me ter aqui convidado E com a palpite no coração Também eu queria cantar Queixadinha eu obrigado Não vim fazer minhas provas Só vim aqui alegrar E minhas gentes-feiras novas Beijo, beijos, beijos novas Beijo, beijos, beijos novas Vou nunca indo nas neiras Mas antes venho à minha terra Só para brilhar à minha beira Olha que a festa faço eu Que sou o Pedro Queixadinha Se não cantasse mesmo a hora Isto graça já não tinha Nem o Henrique cantava Oh, um pé da bela aurora E na bocado quase o chorava Estive para ser imó Eu estou-te a fazer a vontade a ti Não esperais pela demora Não esperais pela demora Já dizia a minha mãe Já dizia a minha mãe Estás aqui à minha frente É sinal que eu passo bem Porque agora eu estou-te a ver Minha vida vai andar E se puder meu manel Nesta...